Por favor, deixa o banheiro, 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 opa, tamo de volta, tamo de volta, tamo de volta com 15 minutos, falando do professor, e professores que fazem ameaças em tom, bom, bem a menos, sabe, esse professor que faz ameaças em tom a menos, Juliana, você quer levar uma suspensão, Juliana? Não, porque pra mim não tem problema, você vai suspensa, você vai ser pobre, você é feia, você precisa de dinheiro, senão você não vai ser nada na vida, não é, Juliana? Nesse tomzinho, esse tomzinho, esse tomzinho, isso é um monstro, né, falando em tipos de professor, tem aqui, um e-mail do Leonardo Mariani, olha, gostaria que vocês falassem sobre os professores chatos, porque todos os professores da minha escola são chatos, é fácil falar que o professor é chato, né? Ele ganha mal, pega a transcondução, como é que ele vai chegar assim? Olá, turma, estou motivado, ganho 800 reais, tô aqui de dívida, mas eu tô feliz, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, vamos começar a aula? Olha, gente, pra mim, esses 800 reais, pra mim, o importante é passar conhecimento, essa troca de conhecimento, é que é uma delícia, mesmo que a história da escola esteja caindo, hospedado, não tem giz, não tem banheiro, e daí, o que importa é a felicidade. Mesmo que ontem não tenha tido aula, né, que teve tiroteio na comunidade, não tem problema, eu tô aqui alegre e feliz, mesmo que a aula seja pra vocês dois aí, que estão transando enquanto eu falo. Por favor, gente, vamos botar pelo menos uma camisinha aí, né, Buggy? É difícil a situação, viu? Por isso o professor é chato. Mas tem o professor Sonífero que fala todo no mesmo tom, o presidente Jânio Quadros foi deposto, o professor pensava que era maluco, famoso, e eu faço sexo com ninfetas, né, quer dizer, tudo no mesmo tom, não importa o que que foi. Tem outro tipo de professor, que é o professor revolucionário, o professor revolucionário é aquele que faz musiquinha no cursinho, pra você decorar as coisas, hein? Que maravilha. Ô, Kiabo, você me diga uma coisa aí, qual que você mais gostou de aprender na escola, de verdade, isso é o que você lembra? O que eu mais gostei de aprender na escola, era as aulas de arte. Aula de arte, então vamos fazer o quê? Vamos fazer uma musiquinha de um professor de arte, um professor de arte fez uma musiquinha pra ensinar os alunos dele no cursinho. Manda ver, manda ver. Arte, hein? Beleza. Argila, argila, viva a comunidade da argila. Pega a massinha, vou te modelar, faz várias formas, você pode viajar, mas que beleza, mas que belezura, o aluno Jean-Pierre, ele fez uma escultura. Como é que é? Isso me promove, ele merece ganhar mais que nove. Que isso? Me promete, se você mantém essa média, nunca tira menos que sete. Faz a escultura tipo Mondrian, é isso aí, viajando de manhã, faz a escultura tipo Dadá, bota o Mictório pra gente mijar. Faz uma escultura de Dali, mistura tudo isso aí, faz uma escultura tipo Picasso, mistura, faz um misturaço. E aí, a argila, argila, viva a sociedade da argila. E o programa, ele acabou, mas continua a vida do professor. E aí, a argila, viva a sociedade da argila.